Serviço de Educação Municipal de Ainaru, professor Sira, Label e Halocobrança, Ossam, vai estudante Sira. Superintendente Serviço de Educação Municipal de Ainaru, Carlos da Silva, baseado circular do Ministério da Educação Catac. Professor Sira, Label e Halocobrança, vai estudante Sira. Também, professor Sira, Label e Halocobrança, Ossam, vai estudante Sira. Vai estudante Sira, vai estudante Sira, vai estudante Sira. O ministro Sira, Label e Halocobrança, Ossam, vai estudante Sira. E a escola pode ser identificada ou em horário de fogo do ano. E a segunda-feira, a segunda-feira, a segunda-feira tem que devolver. Não tem que ter voto. Não tem. Não tem que ter que cumprir. Não tem que ter voto. Início anulativo 2024, a micria fila-fali incontruída, a estrutura AIAP, Inanaman, Manor, Insira, a devolver fila-fali, osa nebemat, a escola simona, mas osa indene, considera osa farda ou osa caos niang. Total estudante de matricula e ensino básico central, agapito da costa, e a ilora, e a anulativo, Rihurwa Rolulur Sinhat, Hambatuk Atsurwa, Osiyainaru, Napoleon Sabiarba, RTT Li.